Falem comigo pessoal, estamos aqui direto da FIPAN com a nossa queridíssima Rosângela Rigoni, o sucesso das padarias do Brasil, estourada nas redes sociais. Que bom né? E aí, vou estar feliz. Nossa, muito, muito feliz de estar aqui, então, nem se fala. Olha onde a gente chegou. Dê uma olhada no estande da Kendari do meu amigo Walter. Fala comigo meu amigo Walter, vem aqui. Tudo bem? Tudo bem, como é que você está? É, Berton, que prazer. Quero te agradecer pelo super convite. Por toda essa apresentação que você faz, como ninguém, pra todas as padarias do Brasil, você é um cara muito diferenciado. Obrigado. Cardápio, uniforme, identidade visual, fachada, tudo você tem que fazer com o Walter. E eu vou estar aqui todos os dias na FIPAN com a nossa equipe. Rô, vem cá Rô, fala pra gente. O que você achou do estande? Muito lindo. Nossa, maravilhoso. Que imagem do ponto aparecido. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Você caprichou. Tentei fazer o melhor possível, meu. Maravilhoso. Eu acho que eu tenho mais cabelo que aquele cara ali. Será? Brincadeira, brincadeira. É verdade. Eu tenho uma enquete aqui, né, pra ver. Walter, estou muito feliz de estar aqui com você. Vamos passar essa semana juntos. Vamos ainda passar ali em cima. Você tem óbvio você lá em cima agora. Se conseguir pegar. Fala comigo. Olha lá, fala comigo. Vamos falar muito sobre isso, sobre essa iluminação. Que massa. Isso daqui é inovação, né? É tela. A gente está hoje, a gente só vê tela. A gente está com o telefone na mão. Vem aqui, Rô. Só que qual é a tela que a galera está assistindo, Rô? É televisão ou é TikTok? TikTok. TikTok. Dá pra passar o TikTok da Rô na nossa padaria, sim? Dá pra passar o TikTok na televisão. Eu vou colocar isso daqui a pouquinho. Eu vou colocar daqui a pouquinho o TikTok numa publicidade que nós fizemos. Nós incluímos um videozinho pequenininho, como se fosse um TikTok. Só pra demonstrar a ideia. Isso aqui é uma interação total. Você pode fazer tudo aqui. E como é legal, né, Walter, a planificação avançar nesse sentido. Utilizando a tecnologia nova que está a nosso dispor. Só que se comunicando de uma forma mais moderna. Detalhe, remoto. É tudo remoto. Você não tem nada, a não ser a interação que a gente propõe. Uma interação que pode ser feita na hora. Vou demonstrar já já. Eu quero ver, que a gente vai gravar muito o TikTok aqui. Você que está vendo pra Fipan, tem a obrigação de passar aqui. Gravar com a gente. A gente está preparando ali algumas coisinhas pra comermos com pão francês. Você vai comer com a gente? Sim, claro. A mortadelinha fatiada, deliciosamente, da Seara, top. Top, top. Estamos esperando o chefe Marcos, Lou. Cadê o chefe Marcos? Está lá arrumando a vitrine dele. Ele fez os croissants pra um outro amigo nosso, parceiro, Igor D'Alessfri. Vai dar certinho, né? Então deve estar enchendo as vitrines lá. É isso aí. Galera, venha pra cá visitar a gente, bater um papo, conversar sobre gestão, sobre planificação. Que é tudo que a gente gosta. E sobre o que está acontecendo de mais novo aí no nosso mercado. Não é isso, Walter? Exatamente. É tudo isso e mais um pouco. É tudo isso. Obrigado. Obrigado.